Bom, acredito que agora sim. Então, olha lá, o artigo 1º está trazendo Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E quando nós falamos toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, nós estamos falando de personalidade, ok? Então, pessoal, olha só, o sujeito que pode adquirir direito e contrair deveres na ordem civil é o que diz o artigo 1º do Código Civil. E esse adquirir direito e contrair deveres, estamos falando de personalidade. Pessoal, ficou claro para vocês o que é personalidade? Sim, senhor. Oi. Para mim, sim. Não entendi. Para mim, ficou sim, claro. Tá. Então, beleza, olha lá. A classificação de pessoas. Nós temos pessoa natural, pessoa jurídica e nasce tudo. Nós já vimos nas aulas aí anteriores que pessoa natural, que é o que interessa agora para o nosso curso, é o ser humano, sem discriminação de qualquer natureza. A pessoa é todo ser humano, como por exemplo, recém-nascido, criança. Na verdade, a pessoa natural é todo e qualquer ser humano nascido com vida, ok? É também chamado de pessoa natural, pessoa física ou ser humano considerado sujeito capaz de adquirir direitos e obrigações cuja personalidade é adquirida ao nascer com vida. Ou seja, personalidade surge ao nascer com vida, e isso dentro de uma das correntes que fala lá da questão natalista, tá? Pessoa jurídica vai ser estudado mais a fundo também lá na frente. Entidade formada por um grupo de pessoas, ou mesmo hoje a legislação permite que uma única pessoa forme uma pessoa jurídica, né? Que tem objetivos econômicos e sociais, ok? E o nascituro é a pessoa em formação, alguém que está por vir ainda, alguém que está lá no ventre da mãe. Personalidade. O próprio artigo primeiro do Código Civil vai trazer definição de personalidade. Olha lá, quando ele fala, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Esse direitos e deveres, que é a aptidão que toda pessoa tem ao nascer, é a personalidade que está disponível para cada uma das pessoas, ok? Ronildo. Oi. Francisco, tudo bom? Oi? É o Francisco quem fala. Tem três alunos que não conseguiram entrar ainda. É o Daniel e outros dois alunos. Eu vou te passar o e-mail no WhatsApp, adiciona eles, por favor. Então, Daniel, eu adicionei. Estava naquela sala que eu criei a parte lá e não estava conseguindo entrar. Tá. Ele colocou no grupo, o professor, que estava na sala errada, aí eu enviei aquele link que você me passou no WhatsApp e pedi para ele estar tentando novamente. Ok. Matheus conseguiu entrar, falou que deu certo. Está voltando a Gisele. É, o Matheus entrou. Agora a Gisele, eu te mandei no WhatsApp o e-mail dela. Quem? Gisele. 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 E aí, eu te mandei no WhatsApp. deu certo o Daniel conseguiu entrar Gisele e o Matheus eram esses três que estavam fora deixa eu ver se os três conseguiram entrar mostrar o participante o Daniel Matheus, acho que só o Matheus conseguiu entrar até agora esse e-mail que você mandou GHY e eu mandei como convidado é a Gisele GÊ 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 E ainda continuo eu sou aqui Milena GÊ 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 Matheus, tá, vamos dar prosseguimento então, tá? Vocês estão conseguindo pegar o que eu estou passando? Sim, eu estou conseguindo. Então, vamos lá. Então, é só definindo, personalidade e aptidão que toda pessoa tem para adquirir direito contra ir, contrair deveres. Isso também está em trínsito lá no artigo primeiro, ok? Olha lá um exemplo, ao nascer. Antônio recebeu por herança de seu pai, que falecerá horas depois, um imóvel. Antônio, naquele ato, adquiriu direito à propriedade daquele imóvel, bem como a obrigação pelo pagamento dos impostos da linha de vindo. Isso quer dizer personalidade. Antônio, quando ele nasceu, ele já nasceu com personalidade. E aí, ele recebeu como herança o imóvel. Naquele ato, ele adquiriu direito e obrigação. E direito à obrigação é a personalidade, ok? E aí, aquela pergunta. Quando se inicia essa personalidade? Olha lá, artigo segundo do Código Civil. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos do nascituro, aquilo que nós vimos em sala de aula. Alguns direitos, o nascituro, ele já tem desde a concepção. E aí, nós vimos também que existem duas correntes. Olha lá, artigo segundo da personalidade, a lei coloca a salvo desde a concepção. O nascituro não possui personalidade, então ele possui direitos. O nascituro adquiriu personalidade? Quando se inicia personalidade? O nascituro não possui personalidade, então ele não possui direito? Então, o nascituro tem duas correntes, né? Com relação à personalidade. Concepcionista que diz que sim e a natalista que não. Nath morto, não, porque para ter personalidade, ela tem que nascer com vida. Ainda que a corrente concepcionista traga alguns direitos para o nascituro morto, mas a personalidade na qual aquela que se adquire direitos e obrigações, não, né? Quando se inicia personalidade? E aí sim, vem as teorias, né? Que nós já vimos em sala de aula também. Pessoal, estou passando um pouco rápido, se alguém tiver dúvida aqui, pode parar e questionar, tá? É que esse tema aqui nós já passamos na sala de aula. Então, nós vimos lá a teoria natalista e a teoria concepcionista. Então, para entender melhor essas teorias, vamos primeiro entender cada um desses conceitos. Pessoa, ser humano nascido com vida. Nascituro. É o ser concebido, que ainda está no ventre materno. Natimorto. É o ser expelido sem vida do ventre materno. E a personalidade, que é a aptidão que a pessoa tem para contrair direitos e deveres na ordem civil. Pessoal, gravem esses conceitos, porque esses conceitos geralmente é objeto de prova, tá? Então, o que que traz lá a teoria natalista? Então, entende que a personalidade civil se inicia apenas após o nascimento com vida, conforme a primeira parte do artigo segundo. Ou seja, a teoria natalista, ela se baseia apenas na primeira parte do artigo segundo do Código Civil. E traz o seguinte, a personalidade civil da pessoa começa o nascimento com vida. E nascimento com vida é após o primeiro respiro, né? Após ser expelido com o primeiro respiro. Ou seja, pode ser considerado pessoa após o nascimento com vida, podendo apenas nesse momento adquirir direitos e deveres. Isso é o que traz a teoria natalista. Tenho certeza que isso já está bem gravado na cabeça de vocês, que nós falamos bastante sobre esse tema. Assim quanto no ventre materno, Esse não pode adquirir direitos e deveres tem aquele direito básico que mesmo a teoria natalista conserva, tá? Então, olha lá. Na teoria natalista, nasceu com vida, adquiriu personalidade, estando apto a contrair direitos e deveres. Nasce tudo, não tem personalidade, não estando apto a contrair direitos e deveres na ordem civil. E o natimorto, também não tem personalidade, não está apto a contrair direitos e deveres na ordem civil. Para a teoria concepcionista, entende que a personalidade se inicia apenas desde a sua concepção. Apenas alguns efeitos desses direitos surgirão após o nascimento. Assim quanto no ventre materno, pode o nascimento adquirir direitos e deveres. Então, essa teoria, ele traz que o nascituro, ainda que no ventre materno, pode adquirir direitos e deveres. Claro que esses direitos e deveres também traz algumas limitações, né? Não tem aí direito a patrimônio, não tem direito e obrigação patrimonial. Mas traz a... já teria uma personalidade para algumas... para alguns direitos e alguns deveres. Então, nessa teoria, o nascituro adquire personalidade desde a concepção, tá? Sempre lembrando que essa personalidade que mesmo a teoria concepcionista traz é limitada e o natimorto tem direitos apenas jurídicos, né? Que são direito ao enterro, são direito à certidão de óbito. Capacidade. também está no artigo 1º do Código Civil e quando ele fala toda pessoa é capaz... Ronildo. Quando ele fala toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil, está trazendo exatamente a questão da capacidade. Você está gravando, Ronildo? Sim, estou gravando. Então, tá bom. Obrigado. Então, olha lá. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E esse capaz, ele está ligado à capacidade de direito, pessoal. É aquela capacidade que o próprio Código Civil coloca como fundamento da personalidade, ok? Olha lá. Essa capacidade está disponível para todos. Todos nascemos com essa capacidade. Ou seja, o Nascituro após nascer, naquele momento, ele se reveste de personalidade e essa personalidade vai lhe trazer capacidade. Isso é importante a gente ficar bem claro para nós o que é capacidade, por quê? A partir da próxima aula nós vamos falar da incapacidade. E aí vocês vão entender melhor a questão, o conceito de capacidade, tá? Então, olha lá. Essa capacidade de direito está disponível para todos, porém, nem todos podem exercer essa capacidade. Na verdade, todos nascem com a capacidade de direito. Todos têm para si essa capacidade disponível. Claro, nem todos podem exercer essa capacidade. E nós estamos falando da incapacidade. Algumas limitações que o Código Civil vai trazer com relação à capacidade. Se a pessoa tiver capacidade de direito e capacidade de fato ou exercício, sendo aquela que toda pessoa tem e a capacidade de fato nem todas têm, mas tendo a pessoa as duas capacidades, pessoal, aí sim a gente está falando de capacidade plena. Então, a pessoa nasce com personalidade, tem para si a capacidade disponível, tá? E aí, por exemplo, atingiu a certa idade, ele passa a ter essa capacidade plena, ele passa a ter capacidade de contrair obrigações, de adquirir direitos dentro da vida civil. Quando a gente fala capacidade plena é porque não tem nada que o impeça ele de exercer a sua capacidade, ok? Então, olha lá como o conceito. É a aptidão que toda pessoa tem de exercer direito e contrair deveres na ordem civil. Aqui nós estamos falando de exercer direitos e contrair deveres. Então, quando a gente está falando do exercício do direito e contração dos deveres, nós estamos falando exatamente do exercício da personalidade que é atrás, dentro da capacidade, dentro da personalidade o exercício do direito que é a capacidade que cada um tem. Então, o que tem que ficar claro? Quando nascemos a personalidade ela, no ato do nascimento todos já tem, ok? A capacidade ela fica disponível para todos também, porém nem todos vão conseguir exercer essa capacidade porque existem algumas limitações dentro do código civil, ok? E aí, por último, nós vimos a legitimidade que é a aptidão para a prática de determinado ato jurídico. Legitimidade é importante, pessoal, porque ela vai trazer quem são as pessoas legítimas para determinado ato jurídico. Então, a pessoa ela pode ter, ela pode ter não, ela vai ter a personalidade quando ela nasce, ela tem para si a capacidade, né? Essa capacidade ela é parcial ou não, né? Dependendo de certos quesitos aí que vai trazer a incapacidade, nós vamos ver na próxima aula, mas tendo a pessoa a personalidade e a capacidade, ela para ser legítima, ela tem que fazer parte, né? De determinados atos. Então, requisito da lei que reconhece ser ele dotado de atributos legais. Quais são esses atributos? Então, vamos lá, por exemplo, nós temos um contrato, um contrato de compra e venda, onde tem lá comprador e vendedor. Quem é parte legítima para questionar esse contrato? Quem é parte legítima para querer entrar com a ação para executar esse contrato? Parte legítima são as partes que contraíram o direito e obrigação dentro do contrato, né? Então, tem lá o Pedro e o Paulo, um comprador, outro vendedor. Pode a mãe do Paulo querer entrar com a ação contra o Pedro para executar o contrato? Não, não é parte legítima, tá? Então, os requisitos para ser legítimo está dentro da legislação e são aqueles requisitos que tornam a pessoa com legitimidade dentro daquele processo, ou seja, ela é parte daquele processo. Então, só pode ser legítimo para executar o contrato quem é parte, né? A mesma coisa numa relação de trabalho, empregado e empregador. Quem são parte legítima para questionar na justiça a relação de trabalho? Ou empregado ou empregador. Pode um terceiro? Não é parte legítima, né? Sabemos que aí tem, às vezes, a atuação do Ministério Público, temos próprios sindicatos, mas parte legítima mesmo só pode ser as partes que estão envolvidas no contrato, na relação aí, no caso, trabalho, empregado e empregador. Tranquilo, pessoal, com relação à legitimidade? Contrato de aluguel, também, quem é parte legítima? Locador e locatário, são as duas pessoas que assinaram, são as duas pessoas que, no ato, no negócio jurídico, contraíram deveres e obrigações. Relação de trabalho, já falei, ação judicial, parte legítima é quem está envolvido num negócio para inserir, entrar com uma ação judicial, tá? E aí, eu fiz para vocês a linha do tempo. pessoa, sujeito que pode adquirir direito e contrair obrigação, personalidade, aptidão para adquirir direito e contrair obrigação, capacidade, aptidão para exercer direito e obrigação. Então, olha só, a diferença entre capacidade e personalidade. Na personalidade, nós estamos vendo aqui que é aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações. a capacidade e aptidão para exercer esses direitos e obrigações, ok? E aí, temos a legitimidade, que é aptidão para a prática de determinados atos jurídicos. Tranquilo, pessoal, até aqui? Sim. Sim. Tá, das pessoas com relação jurídica, aí é a sessão 1.4. E aí, nós vamos falar um pouco de ato, fato e negócio jurídico. E o que é ato? Ato é ação, né, pessoal? Toda a ação é um ato. Então, tá lá, ato, ação, fato, acontecimento. Ok? Se estivéssemos em sala de aula, eu estaria dando tempo para você responder, mas a gente vai adiantando aqui. O fato é todo o acontecimento. Quando a gente traz definição de ato, fato e negócio, olha lá, ato, ação, manifestação de vontade, fato, acontecimento, expressão da verdade e negócio, trato mercantil, acordo, transação. Então, é muito importante vocês fixarem esses conceitos, porque isso vai ser muito importante na matéria de negócio jurídico que vocês terão lá na frente, tá? Ato, ação, fato, acontecimento e negócio é um trato mercantil, é um acordo, é uma transação entre partes, tá? A gente está vendo aqui o conceito seco dessas três questões, ato, fato e negócio, porque a gente vai entrar agora em questão de ato, fato e negócio jurídico. Ficou claro esse conceito? Acho que está no dia a dia de cada um, né? E ato jurídico? Olha lá, é todo ato lícito que tenha por fim imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar ou extinguir direito, sendo sempre um ato de vontade. Então, o que é ato jurídico? É todo ato que tenha amparo legal, todo ato que venha adquirir, resguardar, transferir ou modificar ou extinguir direito, é todo ato que vai movimentar o direito é um ato jurídico, né? E claro, tem que ser ato lícito, né? Porque esse ato ilícito não tem amparo do direito, tá? E aí, ato jurídico e negócio jurídico, eles têm praticamente o mesmo significado, tá? Negócio é uma transação entre as partes, ou seja, é uma ação entre as partes e quando ele resguarda, quando ele adquire, quando ele transfere, quando ele modifica ou extingue o direito, nós estamos falando de negócio jurídico. E aí, o artigo 104 do Código Civil, ele traz a validade do negócio jurídico, requer um, agente capaz, dois, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, três, forma prescrita ou não defesa em lei. Pessoal, esses são os requisitos para que o negócio jurídico tenha validade, tá? E isso é muito importante que vocês fixem, porque quando a gente for falar de negócio jurídico mais a fundo, lá na frente, esses conceitos vão ser muito importantes, tá? Então, a validade do negócio jurídico, ele está relacionado, ele está vinculado a um agente capaz, ou seja, um agente que tenha capacidade, ok? Quando a gente está falando esse agente capaz, pessoal, nós estamos falando da capacidade plena, tá? Não estamos falando da capacidade de direito, capacidade de direito é aquela que todos têm quando nasce, ok? Ficou claro até aqui para vocês? Sim. Sim. Então, vamos lá, negócio jurídico. Validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma prescrita ou não defesa em lei. Vamos ver cada um deles. tá? Se não tiver, pessoal, esses três requisitos aí do artigo, ele fica um negócio viciado, inválido, ineficaz, inexistente, tá? Então, isso é muito importante, porque, olha só, o artigo 104 do Código Civil está trazendo os requisitos para a validade do negócio jurídico, tá? Se tiver só o objeto lícito, forma prescrita, mas o agente foi incapaz, negócio viciado, se tiver agente capaz, mas o objeto for ilícito, e a forma prescrita ou não defesa em lei, negócio jurídico viciado, se tiver agente capaz, se o objeto for lícito, mas for um objeto impossível, negócio jurídico viciado, temos agente capaz, objeto lícito, objeto possível, mas um objeto impossível de ser determinado, também teremos negócio jurídico viciado, inválido, ineficaz, inexistente, agora, olha lá, temos agente capaz, temos objeto lícito, possível, e objeto determinado ou determinável, porém, não tem forma prescrita, em lei, também se torna um negócio viciado, tá, ou então, quando fala não defesa em lei, é que tem algum tipo de proibição, também se torna um negócio viciado, ok, então, é importante que quando nós estamos falando de negócio jurídico, nós temos esses três requisitos trazidos pelo artigo 104 do Código Civil, que vai trazer a validade para o negócio jurídico, sem as quais se torna um negócio viciado, inválido, ineficaz, ou inexistente. Então, olha lá, atos nulos, atos anuláveis e atos inexistentes. Atos nulos são os atos que, deixa eu voltar aqui, atos nulos são os atos que eles já nascem nulos, né, ele não tem eficácia, são os atos que ele não vai prosseguir, tá, são atos que, por algum requisito que falta para que o negócio jurídico tenha validade, ele já se anula por si só. Atos anuláveis, são aqueles atos, são os negócios jurídicos que ele tem eficácia, porém, ele pode ser anulável, então, ele pode trazer algum requisito que pode anular ele, só que só vai se anular sem uma das partes pedir essa anulabilidade e os atos inexistentes são aqueles atos que nem existem, são os atos que eles nem nasceram por algum motivo, tá, e aí, eu acho que o material de vocês traz lá, por exemplo, nos atos inexistentes um casamento onde a noiva não compareceu, então, um ato que não existiu, né, ou mesmo um contrato onde das duas partes só uma assinou, ou seja, um negócio inexistente, tá, vamos falar de atos nulos, um contrato de compra e venda de um um contrato de compra e venda da Torre Weiffel, tá, quando a gente está falando de Torre Weiffel e as duas partes assinaram, naquele momento as duas partes contraíram, direitos e obrigação, porém, a Torre Weiffel é um objeto impossível de se vender, então, logo, um ato nulo, tá, agora vamos falar de um ato anulável, um casamento, um casamento onde uma das partes é menor, tá, foi lá, casou, a parte, uma das partes pode requerer anulação por essa parte ser incapaz, ok, um contrato, um contrato de compra e venda de um automóvel assinado por um menor de 16 anos, né, a parte que se sentir prejudicada pode pedir anulação do negócio, tá, ou seja, ele é anulável, porém, no ato da assinatura ele vai trazer todas as validades do negócio jurídico, porém, se uma das partes requerer anulabilidade, ele será anulado, agora, quem pode requerer essa anulação, pessoal, a parte mais fraca, tá, a parte mais forte, não, sempre a parte mais fraca, atos nulos, ficou claro para vocês? Sim, responde aí, pessoal, sim, professor, para mim ficou claro, anuláveis, inexistentes, ficou tranquilo esses três conceitos? Sim, professor. Beleza, vamos para frente. Olha lá, anuláveis, vamos fazer o nosso coronavírus aqui, ó, erro, dolo, voação, estado de perigo, lesão, fraude, tá, esses, esses seis caras aqui, são os caras que podem anular um ato, um negócio jurídico, tá, então, um negócio jurídico que contém a erro, um negócio jurídico que venha com coação, com dolo, através do estado de perigo, através de uma lesão, através de uma fraude, tornam anuláveis o negócio jurídico, tá, então, esses aqui são, a, itens, são, são objetos que podem anular o negócio jurídico, vamos ver cada um deles, erro, pessoa pratica ato inspirado em engano, ou desconhecendo a realidade, então, quando a gente está falando de erro, pessoal, vamos lá, o que que é erro dentro do negócio jurídico? Quando a pessoa assinou um negócio jurídico, quando a pessoa se relacionou com o negócio jurídico, quando ela contraiu alguma coisa, dentro de um erro, então, o que que seria esse erro? Uma falsa ideia de algo que a pessoa não tenha tido, ou tenha tido naquele momento que assinou aquele negócio jurídico, tá, e esses erros pode anular o negócio jurídico, tá, quando a gente está falando de erro, esse é um tipo de vício, que ele é de dentro para fora, ok, está dentro da própria pessoa que contraiu o negócio jurídico, tá, então, vamos lá, como um exemplo de erro, um exemplo de erro, o João comprou um colchão que ele viu um anúncio dizendo que esse colchão era um colchão que traria bons resultados para a saúde, ok, então ele tinha lá um problema de coluna, ele foi lá e comprou esse colchão, achando que esse colchão ia resolver o problema de coluna dele, tá, só que quando o anúncio fala traz bons resultados para a saúde, traz resultado no sentido de, de você poder descansar melhor, de você poder ter um sono melhor, tá, mas ele achou que aquele colchão poderia resolver seu problema de coluna, ele foi lá e comprou aquele colchão, achando que aquele colchão iria resolver seu problema de coluna, e aí nós estamos falando do que? Nós estamos falando de um erro, de um erro íntimo dele, ele comprou achando que era uma coisa e na verdade era outra, tá, então esse erro que ele induziu ele a fazer o negócio jurídico, pode trazer uma anulabilidade ao negócio jurídico, ok, ou seja, a pessoa pratica um ato inspirado em engano ou desconhecendo a realidade, ela imaginou que fosse uma coisa, mas na verdade era outra, então ali naquele momento ela pode alegar erro para anular esse negócio jurídico, ok? Dolo, erro praticado por meio de vontade do agente, em praticar ato malicioso obter vantagem, dolo diferente do erro pessoal, é de fora para dentro, né, a gente fala que o erro é íntimo de cada pessoa que fez o negócio jurídico, o dolo não, o dolo é alguém de má fé, para tirar vantagem de uma outra pessoa, pratica um ato malicioso, né, e aí sim ela vai obter vantagem, né, o dolo leva uma pessoa a induzir o outro ao erro, a pessoa vai adquirir, ou vai fazer um negócio jurídico, através de uma, peraí que negócio está indo aqui, através de uma, indução de um terceiro, tá, então, por exemplo, para ficar mais claro para vocês, uma questão de dolo, tá, pega aí, Daniel, tá, tá, tá no grupo? Eu tô, tô sim. Então, vamos lá, eu e o Daniel, tá, então, eu falei, o Daniel, eu vou te vender a minha empresa, é uma empresa que fatura 50 mil por mês, tá, da qual, se desses 50 mil, meu custo é 10 mil, ou seja, eu tenho 40 mil livre, né, de lucro, né, e aí o que eu faço para o Daniel? Eu vou lá, entrego uma planilha para o Daniel, um balanço fraudado, e aí eu vou lá, eu vou manipular os números desse balanço, ratificando, esses números para o Daniel, e o Daniel falou, pô, o negócio é bom, eu vou comprar, só que quando ele entra no negócio, no dia a dia, ele vê que os números não são nada daquilo, primeiro, não fatura 50 mil, fatura 20, segundo, custo que eu tenho é de 18 mil, sobra 2 de lucro, ou seja, ele entrou numa roubada, né, então ali eu agi com dolo, para fazer ele comprar o negócio, através de um documento falso, e aí ele pode sim, na justiça, pedir anulabilidade, pedir anulação, né, desse negócio jurídico, visto que ele foi enganado, tá, então isso é dolo, ok, então olha só, erro, de dentro para fora, a pessoa que está envolvida no negócio jurídico, ela erra sozinha, ela tem um falso, uma falsa ideia, daquilo que ela imaginou, que ela estava fazendo, adquirindo, dolo, a pessoa, ela é induzida ao erro, através de uma, de um documento, através de uma propaganda, ok, vamos falar de coação, ocorre quando uma pessoa, debaixo de ameaça, ou pressão injusta e grave, é obrigado a concordar, com determinado ato, então coação, é quando alguém coage, a outra pessoa, a fazer algo, em benefício próprio, tá, então eu vou lá, eu vou falar para o Daniel, através de uma grave ameaça, por exemplo, ô Daniel, seguinte, você tem esse carro teu aí, você vai passar ele para mim, porque eu gostei dele, o carro é bonito, aí se você não passar ele para mim, eu vou colocar aí na internet, as suas fotos, de nudes, que você andou trazendo por aí, tranquilo, aí o que o Daniel vai fazer, morrendo de medo, não quer ver as fotos nudes dele, na internet, vai lá e vai assinar, e transferir para mim, o veículo, ok, depois lá na frente, o Daniel, descobriu que não tem foto nenhuma, que era mentira, tal, ele vai entrar e pedir anulação do negócio, por quê? Ele assinou com a ação, ele teve naquele momento aí uma grave, uma ameaça, na qual ele se sentiu acoado, na qual ele se sentiu obrigado a transferir o carro dele para mim, ele fez essa doação para mim, foi de livre e espontânea vontade, pessoal? Não, foi coagido, naquele momento eu coloquei ele numa situação, na qual ele, por medo de algo, ele foi lá e assinou, então aí nós estamos falando de outro vício do negócio jurídico, que é a coação, pessoal, todos esses vícios que nós estamos trazendo de negócio jurídico, nós estamos falando de pessoas, como o sujeito do negócio jurídico, que é o tema da aula, ok? Outra situação de invalidade do negócio jurídico, estado de perigo, ocorre quando alguém necessitado, necessitando salvar-se, ou o trem assume obrigação excessivamente onerosa, estado de perigo, pessoal, a gente vê muito nos dias, principalmente nos hospitais, quem não já viu alguém que em determinado momento, precisou internar um ente querido, ok? E aí naquele momento lá, não tinha muita opção naquele hospital, e aí me vem o diretor do hospital, alguém do financeiro, com uma promissória, ó, a gente só pode internar o teu ente querido, se você assinar essa promissória no valor X, nesse momento, a pessoa está preocupada com quanto ela vai pagar, pessoal? Claro que não, ela quer salvar a vida do ente querido. Está preocupada em salvar a vida, né? Nesse momento, a vida é mais importante, a gente tem visto aí, discussão enorme aí, entre o presidente, o ministro, o que é mais importante, né? A vida ou a economia, né? Isso é uma discussão que vai longe, mas nesse momento do estado do perigo, a pessoa está preocupada em salvar a vida, né? E aí, assim, não contraiu aquela obrigação, né? Muitas vezes, exorbitante, porque é um momento na qual aquele ente, né? Ele vai se aproveitar da fraqueza do outro lado, para cobrar quanto ele quer, tá? Depois foi lá, salvou o ente querido dele, já está bem, está lá, está jogando bola, está correndo, e aí ele se depara com a promissória. todo o que foi assinado naquele momento, entre as partes, né? O hospital, cobrando, e a pessoa que tem o ente querido lá precisando, foi assinado em estado de perigo, foi assinado num momento que tinha perigo de vida aquele ente querido, tá? Esse estado de perigo, pessoal, tem que trazer, tá? para ele caracterizar um estado realmente de perigo, né? Um risco à vida, tá? E aí, o que aconteceu? A pessoa falou, não, não tem, não tem como pagar essa promissória. Aí vai entrar com uma ação pedindo anulação do negócio jurídico, porque foi assinado diante do estado de perigo. Foi vontade dela assinar, pessoal? Não, não foi vontade dela assinar. Não foi vontade dela assinar. Anulável. Outra, outro item que traz vício no negócio, lesão. Ocorre quando uma pessoa por necessidade ou inexperiência assume prestação desproporcional à oposta, tá? Questão de lesão, a gente vê também no nosso dia a dia, né? Quem já passou por uma situação na qual falou, ah, eu fui lesado. Fui lesado por quê? Fui lesado porque fui enganado em alguma situação na qual essa, essa lesão me trouxe uma diminuição do meu patrimônio, tá? De forma substancial. Muito além daquilo que seria numa situação normal, ok? Então, por exemplo, um exemplo, uma questão de lesão. Você pega lá uma pessoa que... Uma senhora que tem um imóvel dela, ok? Na qual o marido que administrava tudo, ele tinha pleno conhecimento do valor desse imóvel, mas ele veio falecer. E aí ele faleceu, a senhora não tinha mais interesse nesse imóvel e resolveu vender, tá? O vizinho malandro foi lá e fez uma proposta pra ela. Um imóvel que valia um milhão, ele convenceu ela de que aquele imóvel valia apenas 500 mil. E comprou dela por 500 mil. Ela não tinha noção nenhuma do valor do imóvel, tá? Quando ela não tem noção do valor desse imóvel, ela tá sendo presa fácil, né? Pra que as pessoas a enganem. Então, nesse caso aí, houve uma lesão. Por falta de conhecimento dela, o cara chegou e ofereceu e pagou quanto ele quis, tá? Ela pode requerer na justiça uma anulação desse negócio jurídico? Pode. Por quê? Porque ela não tinha noção naquele momento do que ela tava fazendo, por falta de conhecimento, conhecimento, por falta de experiência. Tranquilo? Tranquilo. Professor, esses prazos pra ser alegado, ou são prazos diferentes? Desculpa, não entendi. Fala um pouquinho mais alto, por favor. Esses vícios, eles têm um prazo pra ser alegado? Tem. Na aula de negócio jurídico, lá na frente, vai falar de... Vocês vão ouvir falar de prescrição e de... E prazo caducal, tá? E aí o próprio Código Civil traz. Tá? Então, dependendo do tipo de negócio jurídico, por exemplo, aluguel, quatro anos, os negócios jurídicos no geral, três anos, tá? Pra prescrever. Tá? Então, o próprio Código Civil vai trazer isso mais a fundo, tá? Essa questão da prescrição e da decadência, ele... Vocês vão ver mais a fundo na aula de negócio jurídico. Mas eu vou, na próxima aula... Quem que tá falando aí? Quem que perguntou? O Daniel. Daniel. Na próxima aula, eu vou trazer... Eu vou trazer alguma coisa sobre prazo, só pra vocês terem essa familiarização, mas é um tema mais profundo na aula de negócio jurídico, que vocês devem ver aí no terceiro semestre, quarto semestre, ok? Ok. Por último, aqui nós temos a fraude, né? Ocorre quando a gente, para burlar a exigência legal, coloca-se em posição que a lei não o atinge, evitando seus efeitos. O que é fraude, pessoal? A questão fraudar. A gente vê no nosso dia a dia aí, nós sabemos o que é fraude, mas muitas das vezes não conseguimos interpretar. Então, um exemplo de fraude. Por exemplo, eu devo um dinheiro pro Daniel, ok? E aí, devendo esse dinheiro pro Daniel, eu fui lá com a Pathy e comprei da Pathy um imóvel que ela tá vendendo. Ok? Mas aí o que eu vou fazer? Pra que o Daniel não execute e não tome o meu imóvel como forma de satisfazer o que eu devo pra ele, eu vou comprar da Pathy, mas vou colocar no nome de um primo meu. É meu, mas eu vou colocar no nome de um primo meu. Né? Algo parecido aí, pessoal? Nós vimos isso recentemente aí no nosso Brasil? Lembra do pagode lá? Não é meu? É de um amigo meu? Né? O sítio não é meu, o apartamento não é meu. Isso acontece muito, né? Hã? Isso acontece muito, ainda mais de gente, vamos supor. Isso é fraude, né? Engraçado que nós vimos muito, né? São os famosos laranjas, né? Isso, é. Nós vimos muito aquela questão, falando, ah, mas não tem documento que prove que o imóvel é dele. Claro, ele fraudou, colocou no nome de terceiro pra que ele não fosse pego, pra que as pessoas não soubessem que era dele. Nesse caso aí, hipotético que eu coloquei, eu comprando da Pathy, colocando no nome de um primo meu pra que o Daniel não me execute, eu tô fraudando, né? Eu tô agindo de forma fraudulenta pra que eu consiga despistar do Daniel um imóvel que ele poderia entrar na justiça e tomar pra satisfazer a dívida que eu tenho com ele, ok? Então, sempre quando a gente manipula um documento num negócio jurídico, fazendo com que esse documento não reflita a realidade daquilo que tá acontecendo, a realidade dos fatos, significa dizer que nós estamos fraudando esse documento. Tranquilo? É, professor, me tire uma dúvida, por favor. Diga. Aquele exemplo que o senhor deu do estado de perigo, ele também não pode ser um tipo de coação? Não. Apesar de... Não? Não, não. Porque coação, coação existe a ação da outra parte, né? No estado de perigo, não. O hospital foi lá e falou, olha, você assina aqui pra que a gente possa salvar o teu ente, né? Mas não houve uma imposição do hospital, ok? Diferente da coação. A coação, no caso que eu citei aí do exemplo aí do Daniel, eu coagi ele. Eu falei, ó, se você não assinar, eu vou divulgar teus vídeos na internet. Ali, naquele momento, ele se sentiu coagido. No estado de perigo, não. O estado que levou a pessoa a assinar foi aquele estado de perigo que ela tava vivendo. Mas ela não tinha ali... se ela não assinasse, ela poderia pegar o ente dela e levar pro outro hospital. Não tinha nada que impedisse ela de fazer isso. Agora, se o hospital falasse pra ela, ó, se você não assinar, eu vou desligar os aparelhos dele. Aí, estaríamos falando em coação. Entendi. Entendeu? Sim. Dúvidas, pessoal, com relação aos vícios? Professor. Oi. Sobre lesão, o exemplo que o senhor deu, ele poderia ser enquadrado como dolo também? Poderia se enquadrar em? Dulo? Por conta da manipulação dos dados? Não, olha só. O dolo... Ó. Praticar em meio a vontade do agente e praticar ato malicioso. O dolo, a pessoa que vai praticar o dolo, ela age de forma maliciosa pra obter a vantagem. Então, ela vai induzir a pessoa a um erro através de um ato dela, tá? Na lesão, a pessoa, ela... Ela... Ela é exada quando ela não tem conhecimento daquilo que ela tá fazendo ou por falta ou mesmo experiência naquilo que ela tá fazendo. o dolo... Trazer algo que induza a pessoa a esse erro, tá? A pessoa simplesmente, ela sabe que a pessoa não tem aquele conhecimento e vai lá e oferece x, né? Então, naquele momento, ela acabou lesando a pessoa pela falta de experiência, pela inexperiência, pela falta de conhecimento daquela pessoa sobre aquele assunto, tá? O dolo não. O dolo, a pessoa agiu, ela teve uma ação na qual levou a pessoa a um erro pra obter vantagem, tá? Então, no caso do dolo aí, nós falamos de uma... de uma informação errada com relação a algo que levou aquela pessoa a fazer aquele negócio jurídico, diferente da lesão. A pessoa simplesmente foi lá, se aproveitou da falta de conhecimento da outra e tirou a vantagem. É que lesão e dolo, pessoal, tá muito... é uma linha muito tênua, tá? São detalhes que vai separar um do outro, ok? Mas o grande detalhe que vai separar dolo de lesão é a ação do agente em praticar o ato malicioso. É a ação do agente de alguma forma induzir a pessoa a um erro mediante a... a uma ação dela, ok? Diferente da lesão. A lesão houve, a pessoa não chegou lá na senhora e mostrou para ela um... um laudo de forma errada dizendo, olha, sua casa não vale um milhão, tá aqui um laudo dizendo que pela localização dela só vale 500 mil. Não, a pessoa não fez isso, ela simplesmente ela foi lá e falou, dou 500 mil pela sua casa. A pessoa que vendeu por inexperiência, por não saber o valor real, foi lá e aceitou. Depois, lá na frente, alguém chegou na ela e falou, nossa, você é louca, você vendeu por isso, valia muito mais. A pessoa tirou proveito aí da sua falta de conhecimento, pode pedir anulação do negócio, ok? Diferente do dolo, que eu fui lá, mostrei planilhas na qual eu induzi a pessoa ao erro. Ficou mais claro? Sim, sim, obrigado. Sim. Pessoal, dúvida, pergunte, tá? Não vai na dúvida não, tá? Porque isso aí são diferenças muito pequenas, mas que na prova da OAB, na prova de concurso, acaba confundindo, tá? Então não, por favor, não fique com dúvidas. Na próxima aula, me lembrem que eu vou trazer mais exemplos a respeito de cada um desses, tá? Como o nosso tempo já foi, vamos ver se a gente consegue concluir, mas na próxima aula, me lembre, tá? Se vocês tiverem condições de criar um grupo aí, onde a gente consiga interagir também, aí eu vou estar passando mais coisa para vocês também, vocês também podem estar tirando dúvidas, beleza? Então tudo que a gente puder fazer aí para estar próximo interagindo, vamos tentar fazer, beleza? Olha só, outra coisa que é importante nós separarmos, o que é relação jurídica e relações humanas? Relações jurídicas são relações entre partes que têm amparo legal, são relações entre partes que o direito vem atuar. E relações humanas, sociais e pessoais é relações entre pessoas, né? Relações pessoais, essas relações na qual as pessoas interagem, né? Dentro da sociedade também. Então é importante sabermos que essas relações humanas, sociais e pessoais podem refletir ou pode trazer como consequência uma relação jurídica, ok? Mas é importante saber o que é relação jurídica. É uma relação onde tenha um amparo, onde tenha de alguma forma o direito atuando, tá? Quando a gente está falando de relação jurídica, nós estamos falando de um contrato, nós estamos falando de uma compra e venda, nós estamos falando quando você vai na padaria comprar um pão, ali é uma relação jurídica, é um negócio jurídico, é um negócio factível de ser resolvido pelo direito, ok? E relação humana, social e pessoal é a relação entre pessoas, tranquilo? Tranquilo. Vamos para as questões e aí a gente encerra, tá? Olha lá, na falta de um dos pressupostos de validade do negócio jurídico, teremos o defeito ou vício do negócio e, em consequência, o negócio jurídico poderá ser considerado nulo, anulável ou simplesmente inexistente. Os atos nulos são aqueles que aconteceram, porém, não causaram efeito na esfera do direito, como, por exemplo, casamento de pessoa já casada. Atos anuláveis são aqueles que acontecem, mas que geraram seus efeitos na óbita do direito e, portanto, são suscetíveis de anulação, desde que comprovado alguns dos estados, como o erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude contra credores, etc. Por fim, o ato inexistente é aquele que aconteceu, mas que não causou efeito jurídico algum e, portanto, não precisa o ato em si ser sanado pelo direito. Então, olha só, analisando essa afirmativa, essa alternativa, ela seria falsa, verdadeira, parcialmente verdadeira, no que diz respeito ao ato inexistente ou falsa no que diz respeito ao dolo. Então, essa é uma questão verdadeira. A afirmativa é verdadeira, pois na falta de um dos pressupostos de validade do negócio jurídico, teremos o defeito ou vício do negócio. Em consequência, o negócio jurídico poderá ser considerado nulo, anulável ou simplesmente inexistente, daí decorrendo outras situações jurídicas, ok? Ok. Questão 2. Para um negócio jurídico se tornar válido é preciso, exceto, objeto lícito, obrigatoriedade do formato oral, capacidade, forma determinada em lei, falsa no que diz respeito ao dolo. Então, aí é a questão B, obrigatoriedade do formato oral. Então, essa questão aqui, o que ele está falando? Para um negócio jurídico se tornar válido é preciso, exceto, ou seja, o que não precisa? Não precisa, obrigatoriamente, ter um formato oral, ok? Olha lá, artigo 104, estabelece validade do negócio jurídico, agente capaz, objeto lícito, possível determinado, determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, tá? Me lembre também que na próxima aula eu acabei não conseguindo falar sobre cada um desses itens para a gente falar também. Questão 3. temos que pessoa natural é o ente físico ou coletivo suscetível de direitos e obrigações, sendo sinônimo de sujeito de direito que é o sujeito de uma, de um direito, de uma pretensão ou titularidade jurídica. Então, aí é a questão A. Vocês já tinham respondido esse questionário, pessoal? Eu ainda não. Eu já tinha respondido. Questão 4. Deve-se distinguir a situação de um dado indivíduo que ainda não foi concebido, pois esse, ao nascer, poderá somente na hipótese de pertencer à prola eventual de pessoas dignadas pelo testador e vivas ao abrir-se sucessão da análise do texto podemos inferir que estamos tratando respectivamente da situação do nascituro e do concepturo. De acordo com o artigo 1799, deve-se distinguir a situação de um dado indivíduo que ainda não foi concebido, pois este, ao nascer, poderá somente na hipótese de pertencer à prola eventual de pessoas designadas pelo testador e vivas ao abrir-se sucessão. Quinto, o adepto desta teoria entende que os direitos assegurados ao nascituro encontram-se em estado potencial sob condição suspensiva. O Austin de Barros Monteiro a ela se filia como se pode ver, discutir se o nascituro é pessoa virtual, cidadão e germe, homem, em espém, seja qual for a conceituação, há para o fato uma expectativa de vida humana, uma pessoa em formação. Observando o texto, procure lembrar-se das doutrinas inerentes às teorias. E aí estamos falando da personalidade condicional. Olha lá, os adeptos da teoria da personalidade condicional entendem que os direitos assegurados ao nascituro encontram-se em um estado potencial sob condição suspensiva. É aquele conceito na qual se condiciona a personalidade ao nascimento com vida. Ou seja, ele fica suspenso, fica suspenso essa personalidade até que nasça. Questão 6. Dispõe o Código Civil que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Segundo o Orson de Barros Monteiro, capacidade e aptidão para adquirir direitos e exercer por si só ou por outrem atos da vida civil. Concluindo que o negócio jurídico concluindo que o conjunto desses poderes constitui a personalidade que localizando-se ou concretizando-se no ente forma a pessoa. Com base no texto, qual o critério adotado pelo Código Civil para o termo inicial da personalidade civil? Está lá no artigo 1º e a responsabilidade civil da pessoa começa do nascimento com a vida, mas a lei põe a salvo desde a concepção os direitos nascituros. Não basta o nascimento, é preciso que o concebido nasça vivo. O natimorto não adquire personalidade, entende-se que alguém nasceu com vida quando respirou. Se viveu ou não, é questão de ser resolvida mediante perícia médico legal. A partir do momento que teve o primeiro respiro, é considerado com vida. e aí sim já tem personalidade. Até no material de vocês tem aquela questão do rapaz morreu, a criança ele deixou lá a herança para a esposa, a criança nasceu, respirou e morreu. Então, teoricamente, essa herança dele iria metade para a esposa, metade para os ascendentes. No caso do nascimento, se a criança tem direito a essa herança ou não? Depois vocês reflitam aí e vocês tragam na próxima aula. E a questão sétima, o que preconiza a teoria recepcionista? Isso aí é fácil, né? Nós já vimos incansáveis vezes aí na sala de aula. Nasce tudo já tem personalidade jurídica desde a concepção. é teoria recepcionista mesmo ou concepcionista? Concepcionista. Estava recepcionista? Se eu não me engano eu vi recepcionista. Aqui na postilha está recepcionista e no vídeo também, professor. Olha, eu tirei do material de vocês, mas está errado. É concepcionista, tá? Considere concepcionista. É, eu achei estranho também. Inclusive, eu tinha achado estranho no material. Agora eu vi de novo, por isso que eu perguntei. Pessoal, olha só, durante o andamento do curso aí, a gente vai desfazendo alguma... Infelizmente, tem algumas coisas no material que tem bastante errinho assim, tá? Mas aí a gente vai corrigindo, tá? Aí a teoria é concepcionista. Desde a concepção, nasce tudo já tem personalidade, tá bom? Beleza? Beleza. pessoal, ficou dúvidas? Nenhuma. Camila? Matheus? Não, professor, para mim, ficou tranquilo o conceito. Conseguiu entender direitinho essa questão, porque na próxima nós vamos falar da próxima aula, a gente vai trazer duas sessões na próxima aula, tá? Ok. Nós vamos falar da primeira aí, que é... Certo, professor. Para a gente conseguir colocar em dia agora, que hoje mesmo nós conseguimos, nós perdemos uma hora aí até o negócio situar, mas na aula que vem, nós vamos falar das incapacidades, conceitos de espécie, incapacidade e personalidade natural, tá? Vamos tentar trazer as duas sessões na próxima aula e na outra, as outras duas também, que é a individualização da pessoa natural e dos direitos da personalidade, ok? Ok. Professor, eu gabarito da sessão 1.3, queria saber se eu fiz certo. 1.3? 1.3? Ah, das pessoas? É porque no caso a questão 4, eu fiquei bem em dúvida, eu até joguei no grupo se alguém sabia, mas ninguém falou nada aí. Tá, então da 1.3 não foi passado, né? Esse foi da 1.4, então na próxima aula eu trago da 1.3, pode ser? Sim, pode ser, sim. Aí vocês me lembrem, tá? Pessoal, pega tudo isso aí que eu fui falando aí, vocês vão me lembrando, tá? Ok. Vamos ver se a gente consegue fazer o login todo mundo antes, né? Se eu consegui mandar aí para os representantes o link, acho que foi mais fácil para a gente não perder tanto tempo, né? É que hoje foi o primeiro também, né? Na verdade, nós pegamos isso aí, eu fiquei final de semana entendendo o sistema, né? O sistema foi disponibilizado para a gente essa semana também, então veio meio que surpresa também, então nós ficamos tentando entender o sistema, eu fiz todos os procedimentos, eu acho que deu problema na hora de criar o link, parece que tem uma forma que você cria sem precisar inserir participantes, né? Fica aberto, né? E a forma que eu criei trouxe essa necessidade de inserir participantes, mas com certeza para a próxima aula isso aí já vai estar sanado. É uma ferramenta nova na qual nós estamos nos adequando. Diga. A partir de quanto vai estar disponível essa gravação no AVA para aqueles que estavam trabalhando e não puderam acompanhar? Olha, eu vou tentar porque já está gravado, né? Quando encerrar aqui, eu encerro a gravação e já vou tentar disponibilizar o link lá no AVA para vocês. Ok, obrigado, professor. Mais dúvida, pessoal? Não, tranquilo. Tranquilo? O resto do pessoal aí, todo mundo tranquilo? Ou já foi todo mundo embora? Sim, professor. Tranquilo, professor. Então, beleza. Obrigado. Desculpa a forma corrida e os contratempos, mas é uma ferramenta nova. Para nós também, eu sei que para vocês não é fácil, para nós também não, né? É sempre melhor estar em sala de aula, a interação é sempre melhor, pessoalmente a minha aula eu gosto de interagir bastante, mas é um momento que a gente tem aí que cada um dá um pouquinho de si aí para tentar passar esse momento, beleza? Fico à disposição. Beleza, professor. Até logo. Disposição, WhatsApp, e-mail, telefone, pode ligar, fiquem à vontade, beleza? Beleza, professor. Beleza. Obrigado pela gente. Um grande abraço, bom dia e obrigado a todos. Até mais. Até logo. Até. Obrigado, professor. Bom dia, pessoal. Até mais. Tchau.